Estamos de volta e temos perguntas aqui do telespectador para o Túlio Lustosa. A galera Octos participa porque festa de verdade pede Shopping Octos. Tá vendo, Fernando? Aqui não é brincadeira, não. Ninguém brinca em serviço. Vamos lá com as perguntas para o Túlio. Túlio, quais são as suas qualificações para o cargo? A pergunta é do Vinícius de Souza Silva. Bom, qualificações acadêmicas... Todas as possíveis e imagináveis. Inimagináveis. Não, não. Eu... Antes de terminar minha carreira como atleta, eu cursei administração na Unisul. Meus últimos anos no futebol foram no Figueirense. Então, aproveitei faculdade à distância, que no início da minha carreira não tinha. Senão, já teria formado há muito tempo. Mas depois eu aproveitei. Então, fiz o curso de gestão esportiva também na Fundação Getúlio Vargas. E eu acho que a maior qualificação que eu tenho é a prática no futebol durante 20 anos como atleta. Depois que eu parei de jogar, eu fiquei na gestão, na gerência de futebol do Sobradinho Esporte Clube. Que é um clube pequeno porte do Distrito Federal, mas que nós conseguimos alguns avanços. Que são importantes para o clube, que não tinha absolutamente nenhum centro de treinamento. Absolutamente nada. Aluguel sempre. Então, nós conseguimos, pelo menos, adquirir uma área e estar em fase de construção, o centro de treinamento do Sobradinho Esporte Clube. Passei em 2016 também como diretor de futebol do Tombense de Minas. Fizemos uma boa campanha na Série C, mas não conseguimos o acesso. Essas são as minhas... E depois retornei para o Sobradinho, onde me tornei presidente do clube. Estava como presidente do clube. Hoje, ainda sou presidente do Sobradinho Esporte Clube licenciado, esperando o trâmite burocrático para fazer o afastamento definitivo. José Roberto Silva, mais uma pergunta para o Túlio. Sabendo, Túlio, sobre... Você falava aí sobre a sua formação, administração. No começo, você fazia matemática, né? No começo da carreira. Não, eu fiz educação física com 17 anos na UFG. Isso foi uma das maiores alegrias da minha vida. Quando eu tinha 17 anos, eu passei no vestibular para educação física na UFG, mas recebi a notícia mais importante da minha vida, que eu tinha subido para o profissional do Goiás Esporte Clube. Aí, tentei conciliar as coisas, ainda cursei um ano de educação física na UFG, e depois tive que abandonar o curso devido à profissão. E fiz ciência da computação na Católica. Concluiu? Não. Não, não. Eu estava contando essa história. Fernando, Fernando, até aí, porque eu fiz três meses. E foi assim, eu queria ter o curso superior, né? Uma formação. Meu irmão é formado em ciência da computação, e eu caí na pilha dele de fazer ciência da computação. No terceiro mês de curso, eu estacionei meu carro errado aqui na praça, e levei uma multa e eu desisti do curso. Foi a gota d'água. Ficou caro. Sobre contratações. Lá, essa experiência sua no Sobradinho, qual foi o maior salário que você fechou para um jogador no Sobradinho? É, eu sei que essa é um questionamento que viria. Eu acho que no futebol os valores mudam, mas a gestão do grupo, das pessoas, dos atletas, da comissão técnica, com a diretoria, é a mesma. Na minha opinião, na minha concepção... Mesma, seja no Goiás, seja no Barcelona, ou no Sobradinho. É mais assim, uma curiosidade mesmo, assim. 3 mil, 5 mil? 10, 12 mil reais. 10, 12 mil. Não na minha gestão. E lá no Goiás você não vai fechar nenhum desse valor? Talvez sim. Talvez sim. Por que não a gente apostar num atleta jovem e que esteja num centro menos... Já é um bom salário, né? É um ótimo salário. Com certeza é um ótimo salário. Doni. É, você é um negócio de futebol é igual em qualquer lugar. Só muda a grana e o carrão, Zé Roberto. E a digníssima que anda junto com o cara. Quanto mais famoso o jogador, o carro fica mais caro, a mulher fica mais bonita, e aí vai. Túlio, você já tem ideia de quantos jogadores vão contratar? Como é que é? Você já tem nomes em vista? Eu sei que você não vai falar, mas... Então, muito mais preocupante do que contratar bons jogadores é você saber também que tem um limite que você tem que ter com relação a, não só o orçamento do clube, mas principalmente com o número de atletas que vão iniciar a temporada no clube. Não dá pra gente inchar o elenco no início da temporada, deixar mais de 30 atletas, por exemplo, eu já acho um número abusivo pra iniciar uma temporada. O Goiás Esporte Clube tem uma formação de atletas excelente e a gente tem que valorizar isso. Então, temos, se eu não me engano, 20 atletas que já ficaram no elenco, que tem contrato ainda com o clube. Eu creio que 7 a 8 contratações serão suficientes pra gente iniciar a temporada. Ô Túlio, quem avalizou o Tomás, o meia do esporte, que é do Flamengo que tá chegando? Eu cheguei, o Tomás já tava contratado, já estavam as negociações em andamento e eu não cheguei. E você aprova? Você não inaugurou a sua participação ainda, né? Eu aprovo, eu aprovo. Eu acho que é um atleta que pode vir, pode dar muitas alegrias aqui. Eu tenho, eu sei do histórico do atleta, todos podem questionar que ele não jogou, não foi titular no esporte, mas é um atleta que tem muita qualidade e com as condições de trabalho que o Goiás vai apresentar pra ele, eu tenho certeza que ele pode deslanchar aqui e pode ser, quem sabe, o diferencial da carreira dele. Como perguntou o Zé Roberto, você ainda não fechou com ninguém, dá pra fechar? É, não fechei ainda. Então, vários atletas em negociação, mas ainda bateu o martelo nenhum. Olha aqui, tem mais uma pergunta da galera, é que são duas por vez? É só pra não ficar dúvida, né, Pasqueta, pro torcedor entender, não tem nenhuma contratação fechada pelo Túlio. Certo. Já o Goiás já contratou o Marcos, já contratou o Eduardo Broc. O Renato, o lateral direito, né? Renato também. Renato conheço. Renato também e o Tomás. Aqui, ó, tem mais uma pergunta do pessoal, da galera Otos. O Elton Paulista, essa proposta é real? Pedro Henrique. O Elton Paulista, ele... Eu conheci o Elton, joguei, tive a oportunidade de jogar no Botafogo junto com o Elton, eu acho que é um excelente nome e procurei o Elton sim. Conversamos, não, evidentemente que eu não abri negociação com o Elton, até porque não é com ele que eu tenho que fazer isso, é com os representantes dele, mas perguntei pro Elton se existia a possibilidade. O Elton me confidenciou que tá muito próximo de um acerto com a Chapecoense, pra próxima temporada. Então, é uma negociação que não é fácil, vou esperar ele definir as coisas com a Chapecoense, e aí sim, eu pedi pra que ele, através do seu representante, me procurasse, que o Goiás tinha muito interesse pela contratação dele.